Olá, olá, olá! Saudações, aqui é o Collis para mais um vídeo no nosso canal. E por que a gente ganha força, coragem e confiança quando a gente encara os medos de frente? Porque simplesmente alguns medos não existem de verdade, só existem aqui na nossa cabeça, na nossa mente. E às vezes a gente quer algo grande, que ninguém nunca fez, e obviamente a gente não vai ter experiência de ninguém falando pra gente como é que foi, e a gente acaba tendo medo daquilo porque a gente acha muito grande. E uma coisa muito interessante, uma dica muito legal é a gente particionar isso, a gente dividir esse grande sonho, esse grande objetivo, em primeiro pequenas partes, partes médias e partes grandes. A gente vai dividindo essa trajetória, a gente vai conquistando as coisas pequenas, depois as médias e depois a gente chega na grande, é como uma escada mesmo. A gente vai subindo cada degrau pra chegar onde a gente quer, no pódio, lá onde a gente deseja. E às vezes a gente só olha aquele todo, aquela coisa imensa, que ninguém ainda não conquistou, porque a gente quer conquistar aquilo, ou alguém já conquistou. Se alguém já conquistou, a gente pega o que é a experiência de quem já fez, a gente conversa com pessoas que já fizeram, assiste alguma coisa, das pessoas que já tentaram que a gente tanto quer, porque elas sempre vão falar alguma coisa de dica, vão sempre dar uma dica de como chegaram, das dificuldades que passaram, porque tudo tem dificuldade na vida. Então a gente sempre tem que encarar isso. E quando a gente encara todas essas dificuldades, a gente acaba tendo coragem, a gente acaba tendo determinação, e nada mais daquilo que assustava a gente antes, vai assustar agora, porque nós temos o que? Experiência de vida. Nós crescemos, nós conquistamos, nós conhecemos, nós ultrapassamos. E isso vai deixando a gente cada vez mais forte, mais e mais e mais forte, tá bom? Se inscreve, deixa o gostei, ativa as notificações do Coles, pra gente estar sempre aqui, conversando, trocando essas ideias, que são muito, muito boas, muito legais. Adoro trocar ideias todos os dias com vocês, tá bom? Beijo e tchau, tchau.